E aí, jovens! Aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo dentro do site da Liga Pokémon. E hoje eu vou mostrar uma outra ferramenta pra vocês, tá? No último vídeo, a gente mostrou a ferramenta de leilões, então era uma forma de como vender as suas cartas aqui dentro da Liga Pokémon. E agora, eu vou falar sobre essa aba aqui, ó, Coleções, galera. Então já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso daqui vai ser muito útil e vai te ajudar a ter um perfil um pouco mais de investidor, um perfil um pouco sonhador e um perfil também um pouco de, sabe, uma pessoa um pouco mais organizada com as suas coleções e tudo mais. A aba de coleções, basicamente, ela serve pra você cadastrar uma coleção. Só que não necessariamente tem que ser as cartas que você tem. Não necessariamente precisa ser uma coleção específica, por exemplo, Coleção de Charizards. Pode ser uma coleção completa, por exemplo, Astros Cintilantes. Por exemplo, a próxima coleção, Estrelas Radiantes, você pode colocar uma coleção completa. Você pode colocar um tipo de carta completo que você tá realizando, você pode ir observando. E ela é interessante porque você pode acompanhar tanto o valor das cartas que você tem hoje, o quanto elas estão subindo, o quanto elas estão baixando, qual carta sua tá valorizando um pouco mais, né? Com aquele clássico, né? Esses preços aqui da Liga, né? Preço mínimo, preço máximo. Então, assim, você vai ter esse tipo de informação. Quanto também, você pode acompanhar, por exemplo, essa carta do Charizard é uma carta que eu quero comprar. Só que hoje, ela tá esse preço aqui, ó. Eu não quero comprar ela por esse preço, né? Eu quero ver se ela vai baixar um pouco. Então, eu vou observando. E aí, você pode montar uma coleção com várias cartas que você quer comprar. Ou você pode montar aí, né? Tipo, cartas que você realmente quer e tudo mais. São várias opções. Vamos aqui entrar em coleções. Que eu, por acaso, já fiz uma coleção minha. Deixei de lado algumas cartas book. E eu cheguei aqui, ó. 187 cartas que eu cadastrei na Liga. A minha coleção tá valendo 14 mil reais. O mínimo da Liga. E o máximo tá valendo aqui, ó. 17.533. E eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Quando eu cadastrei essa coleção, ela tava valendo 13. Então, a minha coleção já deu uma aumentada. Aí, tá? Já deu uma aumentada nos valores. E o da hora é que aqui dentro da coleção você tem algumas opções. O que a gente vai falar é sobre essas opçõezinhas aqui, ó. Tá vendo cada ícone desse? Aqui eu já fiz a minha coleção. Quando você fizer a sua coleção, eu só tenho uma no momento. E essa daqui é a minha coleção real. É o meu fichário. Você pode colocar coleções... É alguma coleção específica de cartas que você almeja ter. Você pode colocar cartas que você já tem cartas que você ainda não comprou pra você ter esse controle de preços. Ou você pode colocar uma coleção inteira. Às vezes você tá colecionando blocos para escudo. Às vezes você quer colecionar a primeira coleção de Pokémon do CG, o Base Set. E você pode ficar observando, né? O valor dessas cartas, como é que tá. A primeira coisa aqui é o Visualizar Coleção. Depois você tem Editar Coleção. Você tem Inserir Cards. Você tem Cadastrar Cards em Massa. E aqui você passa a ter Exportar. Importar. Eu vou explicar já já o quanto isso é importante. Importar para o Bazar da Liga. Imprimir. Essa ferramenta aqui é muito da hora. Eu vou começar falando dela. Você pode depois imprimir a sua coleção. Por exemplo, aqui você tem algumas configurações aqui. E aqui seria Remover a Coleção. Mas, por exemplo, nessa ferramenta aqui, ó. Imprimir Coleção. Eu já consigo aqui, ó. Imprimir. Olha só lá. Salvar como PDF. E aqui, caso vocês não estejam vendo, estão todos os preços, tá? Ó. Menor. Preço maior. A condição da carta. Então, aqui eu tenho o meu fichário em folhas. Depois que você faz isso, você consegue ter essa opção aqui de imprimir a coleção. E aí você pode, tendo um controle, marcando com marca-texto, fazer todo esse rolê aí, ó. Imprimir é útil também para a wishlist, né? Você pode levar para um evento exato. Aí você não precisa levar. Você leva só dessa forma aí impressa. Você já sabe exatamente o que você quer. Então, vamos lá. Visualizar coleção. Tá aqui a minha coleção, tá? Então, tá aqui a minha ágata. Inclusive, eu ganhei essa ágata aqui do Leon Hart. Lá no Twitter, quando eu pedi para ele. Por isso que a minha ágata é em inglês. Ele mandou para mim. Tá, Near Mind. Eu cadastrei uma por uma, galera. Vamos falar aqui, por exemplo, eu quero adicionar uma carta. Aqui também, depois que você cadastra a sua coleção, é muito importante esse botão, tá? Vender coleção. Não funciona muito bem, por exemplo, no Yu-Gi-Oh! que está começando agora. Mas no Pokémon, que já tem algumas lojas que estão cadastrando. Inclusive, você que é loja, coloque as cartas que você está comprando. É um baita de um negócio. E aí, quando você clicar nesse botão Vender coleção. Ele vai entrar numa situação onde ele vai te mostrar todas as lojas que estão comprando as cartas que você tem na coleção. Eu tenho 187 cartas. Mas vamos supor que tem 50 cartas que as lojas estão comprando. Então, já vai mostrar. E eu vou poder vender diretamente para essas lojas aqui dentro da Liga Pokémon. Então, aqui vamos falar sobre os botões, né? Estamos aqui, ó. Editar coleção. Vamos supor que eu vendi, né? Uma carta. Então, eu posso vir aqui e remover a carta, né? Eu posso remover de forma, assim, mais tranquila. Então, aqui eu posso colocar ali comentário. Aqui a gente tem aplicar valores. Muitas coisinhas aqui diretamente em cada nomezinho desse daqui. Se eu quiser adicionar uma nova carta, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, Ordem da Chefia. O meu não é o Fuarte, não é o Rainbow, não é o do Lisandre, não é esse, não é esse, não é esses aqui japoneses, nem nada. O meu é esse daqui. Quer saber uma carta que eu tenho, agora nova, em português? Ganhei no último evento regional de São Paulo. Então, tá aqui, ó. Near Mind e a minha versão Staff. Se você tem as coisas, tá? Se você quer já aplicar os valores, aqui também tem uma outra função bem interessante. Vou mostrar pra você salvar. Adicionei essas cartas na minha coleção. Quatro cartas, Ordem da Chefia, Staff, praticamente nova, né? Near Mind e em português. Mas vamos supor que você já tem noção de como é que são as suas cartas. Você coleciona, por exemplo, uma carta de cada. Então, você põe aqui, ó. Você coleciona tudo em português ou tudo em inglês. Você já deixa aqui. E tudo seu é Near Mind. Ou tudo seu, tá, sei lá, SP. Já que tem algumas ali que estão SP. Você pode colocar aqui. Como extra, você pode não marcar nada. E quando eu coloco aqui aplicar valores, eu já coloco em todas as cartas também esses valores. Já dá uma acelerada pra você não ter que colocar de uma por uma, entendeu? Se você sabe que todas as suas cartas são em português, você já pode colocar isso daqui. E já vai adicionando ali em todas as suas, beleza? E aqui também você pode, né? Tem vários campos, né? Aqui você coloca o nome da carta. Aqui a edição tem todas, né? Vocês podem ver que começa com a Aquapolis, que é uma coisa muito, muito antiga da época, né? Da Expedition. Tudo que já foi lançado tá aqui. Cor da carta é meio que o tipo, né? Isso acabaram colocando aí como cor. Mas se você quiser filtrar pelo tipo. Aqui você pode filtrar pelo idioma e a qualidade da carta. E aí se tem com extras ou não. Vamos lá agora na segunda opção aqui, ó. Vamos lá entrar de novo na coleção. Então, editar coleção e inserir cards aqui seria cadastrar em massa. Cadastrar em massa, galera, ela serve... Por exemplo, lá no grupo de padrinho essa semana, eu vi as pessoas vendendo as suas coleções completas do bloco Sol e Lua. Então a pessoa, por exemplo, tem a coleção Sol e Lua completa. Tá aqui, ó. Sun and Moon. E aí você coloca aqui todas as cartas, né? Todos os negócios. E aí vai buscar. Olha lá. Tem 191 cards. E aqui tem cadastrar os 143 cards encontrados. E aí quando você clica nesse botão, já vai cadastrar automaticamente. Lembrando que aqui eu estaria cadastrando na coleção Tio Sun. Mas se eu crio uma nova coleção, coleção completa Sol e Lua. Eu já vou cadastrar todas essas cartas dentro da minha coleção Sol e Lua com apenas um clique. E aí eu que comprei essa coleção, eu que já coleciono. É... Tem um amigo meu aqui de Goiânia que é muito rico em cartas Pokémon. É o Wagner. O Wagner tem literalmente todas as coleções da época da Wizards of the Coast completa. Então quanto tá valendo essa coleção? Ah, ele vai ter que olhar carta por carta? Quanto custa um Charizard B7? Quanto custa um Charmander B7? Quanto custa um Charminha B7? Não. Ele vem aqui, entendeu? E coloca diretamente aqui a coleção. Então ele vem aqui, ó. Base 7. Tá aqui. E aqui estão as 107 cartas. São essas cartas mesmo do Base 7. Então ele já poderia cadastrar um por um de forma tranquila nisso daqui. Ah, tá tudo em português. De novo aqui, ó. Qualidade. Tá tudo SP. Pô, não vem com Base 7 Nier Mind pra cima de mim não, hein? Base 7, 25 anos em português. Não tem como. Papelão não segura. Ele tá no máximo SP. Então vem aqui, ó. E você põe aqui, ó. Uma de cada. Já coloca os negócios aqui. E aí você poderia fazer todos os olês. Então aqui é outra opção na hora de você cadastrar aqui as cartas. A segunda opção é uma de exportar. Essa daqui é muito da hora. Vou te dar um exemplo. Você como lojista ou você como colecionador hardcore. Você tá comprando de um outro colecionador que tá parando por algum motivo. Tá vendendo, tá precisando das cartas. A gente tem um certo trabalho ao cadastrar isso daqui. Demora um certo tempo, mas vale a pena porque depois a gente tem essas informações aqui, ó. E a gente consegue mandar a coleção com um link. Você pode deixar a sua coleção pública ou não. Então quem tem o link da minha coleção, eu não preciso mandar foto no WhatsApp do meu fichário. Um vídeo do meu fichário. Eu mando um link. Mandei o link do fichário. Acabou. A pessoa tem acesso publicamente. Vamos supor que a pessoa comprou várias cartas da minha, do meu fichário, né. A pessoa tá comprando várias. Ou uma loja comprou você como lojista. Aí você vem aqui, ó. E fala assim, ó. Tio Sam, você tem como, por favor, exportar a sua coleção pra mim? Claro, exportei. E aí, ó. Vem aqui, ó. Formato. Aí pega-se daqui XLS, XLS mesmo, tranquilo. Tá aqui a minha coleção. Tá com 191 cartas porque eu já cadastrei aquelas quatro ordens de chefia. A gente começou o vídeo com 187 cartas exportar. Tá aqui, ó. Gerou um... Vocês não tão vendo aqui porque cortou um pouquinho, mas... Tá aqui o Excel. Vou clicar no Excel, tá? E aí, tá aqui, ó. Eu tenho carta do Aquapolys. Eu tenho carta do Base Set. Tá aqui carta do Caminho do Campeão. Pra você que manja de Excel, é muito fácil mexer aqui, né? Tu já tá em casa, né? Então tu consegue mudar isso daqui. Você tá vendo o que que tá cadastrado na liga? O que tá cadastrado na liga é isso daqui. E aí, a pessoa que tem isso daqui... Ó, vamos supor que a pessoa comprou essa carta minha, tá? Ela pode vir aqui e tirar, entendeu? Vai passando tudo isso daqui, ó, pra planilha dela. Pegou, entendeu? Tá com isso daqui. Ela vai fazer isso com todas as cartas que comprou. E aí, depois, a gente vai fazer a opção reversa. E vamos ganhar muito tempo, que é o importar. O importar é a mesma coisa. Então a gente vai vir aqui, ó. Padrão Liga, CSV ou XLS. E pra você que é lojista e já... Ou pretende abrir uma loja, quer comprar coleções, pra futuramente vender, por exemplo, né? Essas coleções aqui mesmo na Liga Pokémon. Você pode só vir aqui, ó. Escolher arquivo. Importa a coleção e pronto. Já está automaticamente cadastrado. Então aqui eu estou explicando, assim, por baixo, todas essas funções da hora que tem aqui dentro da coleção. Vamos lá, dentro de coleção, pra finalizar, falar sobre essa opção aqui, ó. Importar para Bazar da Liga. Vocês já viram que dentro da Liga tem a opção do Bazar, né? Essa opção aqui, ó. Eu não tenho nada cadastrado no Bazar ainda. Mas aqui, ó. Tem aqui, ó. O Saulo. O Saulo tá aqui, ó, com o Bazar dele. Olha lá. Ele tá vendendo essas cartas por esse preço. E tem cartas minhas na coleção que uma coisa é você fazer a sua coleção. Isso daqui, ó, não significa nada, tá? Essa coleção aqui não significa nada. É só um rolê. Aqui é onde, nas opções, é onde eu coloco ela como privada, pública ou compartilhada. Vamos supor, eu quero que essa coleção aqui é minha e da Ferezim. Então eu vou vir aqui, vou colocar o nick da Ferezim, pra ela também poder adicionar cartas dentro da coleção. Então você pode, por exemplo, fazer isso daí com algum amigo, amiga, né? Com marido, namorado, esposa, esposa. Então, sim, né? Você, marido, você faz do jeito que você quiser aí. E a capa da coleção, você pode definir com uma carta com maior preço. Você pode definir a imagem. Aí você manda a imagem, tá aqui as especificações. Ou selecionar um card específico. E aí você coloca aqui o nome da carta. E essa vai ser a carta da capa da coleção. Muito útil essa parte final pra quem tem mais de uma coleção. Que não é o meu caso no momento, mas é o meu caso que eu vou fazer futuramente. Porque cartas que eu quero investir, mesmo que eu não tenha as cartas, por exemplo, eu tô colecionando arte especial. E depois eu posso até, por exemplo, colocar isso pra importar, exportar. Você que já fez essas coleções, a gente pode também trabalhar com isso aí como comunidade. Você já fez todas as full artes, né? Do bloco só e lua. Full artes do bloco só e lua, né? Treinador. Pronto, já tem lá a coleção. E todo mundo pode importar a coleção. E também ter essa coleção. E ficar acompanhando. Por exemplo, tô dando uma opção, né? Aqui mesmo eu vou manter a minha coleção pública. Porque essa daqui, quando eu tô negociando cartas na internet, é assim que eu já faço. Eu já mando apenas o link, tá? Falamos então aqui sobre todas as funções. Aqui, ó. O importar para o bazar da liga. Eu vou pegar e vou colocar a minha lista de troca e venda. Ou como lista de desejo. Se eu não tenho as cartas, eu tô pensando como investimento, eu pego essa coleção minha. E coloco importar cartas para o meu bazar. Então eu já vou mandar para jogadores do bazar da liga. Falando, eu estou comprando essas cartas. Eu desejo comprar. E aí vai ter opção para colocar os preços e tudo mais. Já entra aqui no bazar da liga, que é outro assunto. Ou eu vou colocar aqui para a lista de troca e venda. Vou colocar as cartas que eu tenho interesse. E as cartas que eu estou trocando. E uma hora vai dar match, né? Basta vocês também cadastrarem as cartas que vocês estão trocando para as cartas que vocês estão querendo aí, né? E as pessoas, uma hora, vai dar match aí. Alguém vai estar com a carta que você quer. E vai estar procurando também a carta que você está trocando. Então isso daí também agiliza bastante. Eu mesmo não tenho nada no bazar da liga, mas dá para importar aqui direto da coleção. É isso daí, galera. Está aqui em duas páginas hoje a minha coleção. Está aqui todo o rolezinho, ó. Tem muita carta damaged, né? Sinceridade é tudo, hein, galera? Olha lá, minhas cartas damaged, ó. Tem a last com damaged também. Duas páginas aqui a minha coleção. Faça também a sua coleção, porque é um facilitador. É uma forma de você digitalizar a sua coleção, mas não por um aplicativo, entendeu? Qual que é? É um lugar onde você tenha controle só do que você realmente tem. Aqui não. Aqui você vai ter informações, né? Comerciais sobre investimento, sobre onde comprar as cartas, sobre como fazer várias coisas. Então é uma ferramenta muito útil essa aba dentro aqui da Liga Pokémon, aba coleções. Então não deixe de usar aqui, ó. Criar nova coleção. E aí você teria vários quadradinhos desse aqui com nomes e tudo mais. Então não deixe de utilizar essa aba de coleções, porque é uma ferramenta muito bacana mesmo. Não deixe de ficar observando, porque a Liga Pokémon é o nosso shopping center para comprar o que a gente precisa em acessórios, produtos selados, cartas avulsas, antigas, novas, velhas, línguas internacionais, o que você precisar. Mas ela também tem todas essas outras coisas que são muito úteis para qualquer colecionador. Galera, então esse é o vídeo. Se ficar alguma dúvida, não esquece de deixar nos comentários e é isso daí. Utilizem a ferramenta coleções. Eu vou começar a cadastrar outras. Por exemplo, eu tenho coleção de celebrações completa. Você também completou? Eu vou colocar aqui a coleção completa de celebrações. Por quê? Porque hoje ela vale X. Eu quero acompanhar quanto ela está valendo. Inclusive, eu completei duas coleções de celebrações. Utilizem a ferramenta também como um processo de investimento para você observar cartas, como é que está o preço. Está subindo demais? Então corre. Está acabando? Ninguém está vendendo? Poxa, então fica de olho. Porque a próxima vez que aparecer, não dá bobeira. Porque pode ser que esteja bem raro mesmo de conseguir essa carta aí que você está buscando tanto. Galera, muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus. Valeu aí também, galera, da Liga Pokémon por mandar esse ad aqui com a gente aqui no canal. E é nóis. Tamo junto. Bebam água. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários do vídeo. Valeu demais. Brofish dos Brothers para encerrar. Tamo junto. É nóis. Bebam água. 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 Tchau.